Em Rolim de Moura, o SEMAS vai implantar o programa Criança Feliz. Servidoras participaram de um treinamento em Ariquemes nessa última semana e receberam a capacitação para auxiliar as famílias cadastradas no Cade Único. Ele tem por objetivo atender crianças de 0 a 3 anos, se instalando até 6 anos com visitas esporádicas à família. É feito toda uma programação, todo um material didático, é uma equipe independente da secretaria que faz esse trabalho, supervisionado pelo CRAS, pela Secretaria de Assistência Social. Então é um programa que vai trabalhar com as crianças, com a sua formação, desde o acompanhamento da gestante, até como você amamentar, como você auxiliar uma criança quando ela está se afogando, enfim, dados básicos, essenciais. E depois na coordenação pedagógica dessa criança. E nós temos como meta atender 200 famílias dentro do município de Rolim de Moura. Ele é um trabalho que será feito assim, num contexto geral, com todas as pessoas que fazem parte do Cade Único. São famílias que realmente precisam orientação. Famílias que se encontram numa situação que precisam ser orientadas. E nós vamos ter pessoas treinadas para dar essa orientação. Serão 200 famílias que se beneficiarão desse programa aqui no município de Rolim de Moura. As famílias receberão a visita em suas próprias casas. E também receberão o auxílio de R$ 100,00 pelo governo do Estado. Cada visitador, que no caso a nossa meta são ter seis visitadores, cada visitador vai ter 30 famílias semana que ele tem que acompanhar. Ele tem que ficar na casa de cada família dessas de 40 a 50 minutos para dar uma orientação toda sobre o trabalho. O trabalho é totalmente orientado através de brinquedos pedagógicos, através de orientações que são passadas, treinamentos que são passados para a nossa equipe. Então, você tem assim, durante a semana, casas que são visitadas, inclusive dentro do horário que a família possa atender o visitador. Então, ele é um programa muito interessante, muito bem trabalhado. E o governo do Estado, ele também vai dar um plus, vamos assim falar, nesse programa Criança Feliz. Por quê? Porque a família que estiver dentro desse programa Criança Feliz, nós vamos ter dentro do governo do Estado um cofinanciamento. O que é esse cofinanciamento? Para as famílias que estiverem sendo trabalhadas com esse programa Criança Feliz, o nosso governo do Estado, ele vai dar uma bolsa, vamos assim dizer, um benefício de R$ 100,00 por família que estiver sendo atendida. Com isso, existe um compromisso da família se dedicar mais para esse programa. Então, nós temos o Criança Feliz, que é um programa do governo federal, que tem todo um trabalho. E nós vamos ter o Criança Feliz Mais, que é um projeto do governo do Estado, que dentro das famílias atendidas, cada família vai receber uma bolsa de R$ 100,00 para este trabalho em conjunto com a Secretaria, com a SEMAS.